O que é ascensão e o que realmente significa? Ascensão, por definição, é o caminho daqueles que estão escolhendo conscientemente entrar em um nível superior de luz. É uma escolha pessoal entrar corajosamente no desconhecido, a fim de expandir para uma experiência inteiramente nova. Ascensão é escolher ativamente evoluir para uma consciência superior. Ascensão é se fundir com seu eu superior, abrindo seu coração, e se expandindo para se reunir com a fonte, a luz crística e todos os níveis e camadas de seu eu autêntico. É retornar à experiência da luz divina, e experimentar os níveis mais elevados de amor incondicional e alinhamento divino com a fonte de luz pura, em todas as áreas da vida. Ascensão não é algo, que acontece conosco em uma determinada data, ou em que tropeçamos inconscientemente ou involuntariamente. Em vez disso, por meio da consciência expandida, e da integração da consciência vibracional superior de nosso, eu espiritual, somos capazes de ascender. Ascensão é um processo de alinhamento com a consciência superior, e com o divino. Isso não acontece instantaneamente ou automaticamente, mas ao invés disso, a ascensão acontece de forma incremental, conforme aumentamos nossa iluminação do momento presente um passo de cada vez. A ascensão não é apenas espiritual, física ou mental. O processo de ascensão tem um impacto em todo o seu ser, e em como você percebe, se relaciona e interage com o mundo ao seu redor. A ascensão é uma transformação total. Ascender é realinhar com o amor divino, e com a consciência em um nível expandido de consciência. Espiritualidade, despertar e ascensão, existe uma diferença? Espiritualidade é se sintonizar com o lado espiritual da vida por meio da prática, meditação, sintonizar-se com o significado mais profundo, e trazer a presença do Espírito, ou conectar-se com o Espírito em sua vida. Não importa se você está se conectando com anjos, seus entes queridos no céu, seu eu superior ou Deus, quando você experimenta, sente e se comunica além do físico, você está se sintonizando com o espiritual. Despertar é quando você realmente desperta para a verdade de que é, um com a fonte, Deus, luz. Você entende que há muito mais coisas acontecendo, do que apenas o reino físico que vê. Você está acordando para o conhecimento do plano divino maior, que está se desdobrando em toda a sua realidade. Também significa acordar para experimentar sua verdade vibracional superior, a perspectiva de seu, eu superior e compreender, que você é uma centelha divina. O despertar e a espiritualidade fazem parte da ascensão. Conforme você aprende a assumir o controle de sua consciência e atenção, você é capaz de acordar para a natureza autêntica de seu espírito, e se capacitar para se alinhar conscientemente com a consciência superior, a sabedoria e com o divino a cada momento. O jogo da vida, está ativando cada vez mais, o despertar da ilusão persistente e a lembrança da verdade de nosso, eu multidimensional ao nos conectarmos com a consciência superior. Além da consciência, a integração é uma parte essencial da ascensão. Para continuar avançando nas frequências vibracionais mais altas, sem ser puxado de volta para as energias inferiores ligadas ao medo, é essencial liberar e integrar os aspectos vibracionais, inferiores do eu. Você é a fonte encarnada, e a fonte divina. O universo está experimentando a realidade através dos seus olhos, e dos meus. É o despertar para o fato, de que não somos separados. Você é outro, eu. Você é outra pessoa, Lak'ech. Lak'ech é uma palavra maia, que significa literalmente você é outro ou mesmo. Somos um. Ambos somos uma fonte de luz vendo a realidade através de nossa experiência de vida. Sintonizar-se neste nível de consciência é despertar. Isso não quer dizer, que você é um Deus. Você é uma centelha de Deus. Você é um humano divino, e a ascensão está retornando a este novo modelo, a sua verdadeira natureza divina. Ascensão, por definição, é elevar sua vibração por meio da prática espiritual, meditação, recebimento de códigos de despertar, luz e ativações de DNA. A ascensão permite que você tenha acesso a atualizações energéticas espirituais, para se levar acima da experiência da dualidade, transcender a negatividade, e viver como um ser divino desperto na forma física. Limpando os níveis inferiores para subir. Para ascender totalmente, a completa iluminação e consciência do divino dentro de si, e dentro de todos. Limpar os velhos e desatualizados padrões, hábitos, crenças e energias é necessário, para abrir espaço para que o brilho interno, e a iluminação da luz divina brilhem através de você. Ao cortar, as cordas do passado, e liberar a dor, a culpa ou pesar que o está pesando, você se liberta para despertar, e ascender. Você então é capaz de brilhar como a expressão única do divino que você é, avançando em seu caminho de iluminação. A ascensão criou um burburinho, antes e por volta de 2012. Mas agora que essa data há muito veio e se foi, está mais claro do que nunca, que em vez de algo externo magicamente ajudar a mudar de uma vez, isso agora depende de você. Cabe a cada indivíduo fazer a mudança interna para despertar, e ascender. Então, coletivamente, somos capazes de ver a realidade através das lentes do amor, e através desta perspectiva iluminada, a ascensão em massa, e o reino do amor na Terra, podem ser totalmente sentidos e vistos. Graças às ondas contínuas de luz e energia espiritual fluindo dos reinos divinos para a Terra, a ascensão está agora mais do que nunca, disponível para todos. Mais pessoas estão acordando todos os dias com a sensação, e sabendo que a vida é mais do que economia, e os aspectos físicos da realidade. Uma pessoa de cada vez, uma onda de consciência, está crescendo em todo o mundo. Além disso, os ensinamentos antes ocultos do amor, iluminação e ascensão não são mais ocultados por escolas de mistério, religiões e sociedades secretas. Mas enquanto a informação está lá fora, e o cenário está montado, a ascensão requer compromisso e responsabilidade pessoal, para dar o salto do medo para o amor. É necessário um retorno constante à consciência, para sair de velhos padrões e hábitos, a fim de subir para a luz, evoluir e acender. Como você acende? Acender é infundir sua consciência com a possibilidade infinita manifestada por meio do amor. O caminho da ascensão, é multidimensional e envolve tudo o que você, é, em todos os níveis. Elevar-se para experimentar novos níveis de luz divina, é um aspecto do caminho da ascensão. Liberar, integrar e curar feridas, bloqueios energéticos, crenças, medos e limitações do passado é outra. Ao longo do processo de ascensão, a consciência é essencial. Com consciência, você é capaz de conhecer o seu trabalho necessário, e os próximos passos. Você é capaz de perceber os padrões e crenças, que o prendem na densidade, e liberá-los no momento de entrar em um novo nível de amor. O caminho da ascensão não é fácil, mas é simples. Sua consciência é o seu recurso mais valioso, então se você quiser progredir em seu caminho de ascensão, assuma o compromisso de assumir o controle de sua atenção, e se tornar cada vez mais consciente. Agora, no mundo físico, há um suprimento constante de distrações, que divertem e estimulam nossas mentes a cada momento. Desconecte. A mente é parte do que estamos ascendendo, mas, para isso, precisamos ser capazes de deixá-la pausar. Desligue a TV, coloque o smartphone de lado e apenas seja, e respire. Aprenda a meditar, e pausar sua mente sob demanda, pois isso aumenta sua consciência, e com a consciência você é capaz de interagir conscientemente com o mundo ao seu redor para aprender, e validar por meio da experiência da vida real. Também é extremamente importante preparar o veículo do seu corpo para níveis mais elevados de luz por meio da desintoxicação, e limpar os níveis inferiores de emoção, limitar as crenças e o medo. A consciência também o, ajudará a se adaptar às circunstâncias em constante mudança da vida ao seu redor. Além da meditação, aprenda e busque novas perspectivas, valide o que você aprendeu, para ganhar sabedoria e conhecimento, implemente o que vai servir a você, ame a cada momento, siga em frente e cresça, este é o caminho da ascensão. O caminho de maior percepção, maior consciência e iluminação. O caminho mestre do amor. Uma vida vibracional mais elevada espera por você conforme você escolhe conscientemente ascender. Reserve um tempo para meditar, para abrir seu coração, e se conectar com o divino, e com os reinos do espírito, e para liberar aquilo, que não está em alinhamento, com quem você está se tornando. Sua consciência é a chave, portanto, preste atenção no que chama a sua atenção. E seu amor? O que você está preenchendo em sua mente e corpo para, servi-lo em sua vida, e em seu caminho de ascensão? Está alimentando sua alma e espírito, ou apenas distraindo você? Nem todos irão ascender nesta vida. Mas, se você gostou deste vídeo, o cenário está montado para você. Seu, eu, totalmente iluminado já existe. Agora é simplesmente uma questão de integrar sua luz no seu, ser. Trazendo seu poder espiritual para o físico. Abrindo seu coração, tornando-se consciente, e brilhando com todo o brilho de seu ser superior e espiritual aqui no físico. Você é único, cada momento é a sua oportunidade, e agora é a hora. Gratidão, Namastê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL